No ano do vídeo, que eu tive que fazer uma tirinha, não sei saber o que gente Não dá pra fazer o que eu faço, faço aqui com esse fogo Bom, já quebrei ele, bora pro vídeo Oi gente, estamos aqui mais uma vez no meu canal Então mais um vlog quase terminado Mas só que não Então gente, hoje eu estou aqui, como eu falei, é na primeira tirinha Na segunda Eu estou aqui, né gente? Aqui ó gente Olha ali, todos os amigos do meu pai Campinho Blá 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 Cucum Eu tava brincando Então gente Hoje é dia E faz a festa Porque tem joguão e o meu pai vai ganhar nessa Pum, pá, pá Pum, pum, pá, pá Pum, pum, pá, pá Pera e sai Pum, 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 pá, pá Vamos Vamos dessa gente Aqui é onde a gente já convocou Vocês viram, né gente? Legal, né? Queria poder jogar futsal nessa areia Deixa eu ver aqui Eita Consigo Olha ali Aqui, gente Ali ó Olha Demora pra soltar A gente vai ali no meu pai Vamos falar oi pro meu pai Oi, meu amigo Ó pai, falei Falei Ô meu filhão Meu nenenzão Olha aqui Falei com o meu canal Oi, oi Você tava Ó gente Terminando mais um atirinho aqui Mas eu vou continuar gravando Então se inscreva no meu canal Ative o sininho Das notificações E não esqueça de deixar o like E eu fui E eu fui